Infelizmente a Ronilza Johnson acabou falecendo durante o fim de semana. O corpo dela foi enterrado ainda ontem no cemitério parque aqui em Anápolis. A Ronilza estava internada no hospital de urgências daqui de Anápolis desde o dia 31 de março, quando ela foi submetida a esse procedimento estético. Ela morava na Inglaterra, vinha todos os anos visitar ao pai, e nessa visita uma amiga dela acabou indicando o ex-profissional, o Lucas Santana, que é um biomédico. Ela queria aumentar a região dos glúteos, queria aumentar o bumbum, e acabou passando por esse procedimento. Pagou 9 mil reais por isso. E foi aplicado na região uma substância que é conhecida como PMMA. Depois do procedimento, o que aconteceu com ela? A região acabou ficando infeccionada, teve uma área necrosada também e as feridas ficaram abertas. Por isso ela passou mal e acabou sendo encaminhada para o hospital de urgências daqui de Anápolis. Mas aí ela, antes disso, ainda conseguiu denunciar a polícia, o biomédico. A polícia começou uma investigação, cumpriu mandados de busca e apreensão na casa e na clínica do Lucas. Quando chegou lá, a polícia encontrou medicamentos, inclusive de procedência estrangeira, tinham tubos de coleta de sangue, receitas em branco também, e um carimbo do próprio Lucas, que se apresentava como médico. Mas na realidade era biomédico. A clínica dele aqui em Anápolis foi fechada pela vigilância sanitária por falta de um alvará de funcionamento. E ele não agia sozinho. Ele agia junto com um estudante universitário que cursava medicina na Bolívia, o Thierry Cardoso, que também está respondendo pelo crime. Os dois não foram presos. A polícia estava investigando esse caso como lesão corporal gravíssima. Com a morte da Ronil, esse caso deve mudar nas próximas horas. É isso que a gente está acompanhando aqui na delegacia, na central de flagrantes em Anápolis. A primeira delegacia está à frente das investigações e deve mudar esse caso nas próximas horas. A delegada continua ouvindo depoimentos de pessoas para poder dar continuidade a esse caso. Infelizmente, o caso da mulher, que ela veio para cá para visitar o pai, aproveitou para fazer esse procedimento, mas acabou morrendo em decorrência desse procedimento estético. A gente continua acompanhando esse caso, Loares. Qualquer hora a gente pode voltar com novas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Lorena. O Conselho Regional de Biomedicina não autoriza o uso dessa substância pelo biomédico, que um processo ético vai ser aberto para investigar isso aí. Gente, esse PMMA é aquela mesma substância que a Andressa Uraca quase morreu, né? Você lembra? Que ela foi parar na UTI, a perna ficou aberta, ferida aberta. É a mesma substância. É a mesma substância que o Wesley Murakami usou no rosto daquele tanto de gente que ficou deformado aqui no Brasil. Aquele médico aqui de Goiânia. Então, na verdade, gente, como, pelo amor de Deus, procura um médico, um cirurgião plástico, procura um especialista, cuidado com o procedimento. Clínica de estética é para estética. Cuidar, limpeza, procedimento estético. Tudo que é invasivo, tudo que tem corte, tudo que tem essas coisas, tem centro cirúrgico. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Cuidado, pelo amor de Deus, né? Que agora a polícia continua investigando esse caso aí. Cuidado, pelo amor de Deus.